Bora, Marquinhos. Ó, fila tá boa, hein, mano. Raelo. É, galera. Marquinhos, hoje vai ter aquele papo legal, igual na live de ontem. Uai, Ítalo, dá pra dar. E só se vocês se hypar, mano. Ó, deixa eu ver. Agora é 16h45. Então eu acho que eu jogo mais uma. Vou mentir pra vocês, não, viu? Já tô cansado pra porra, mano. Mas eu jogo mais uma. Aí nós fica conversando até bater 8 horas, fechou? Aí nós bota um assunto lá em pauta, pá. Troca ideia bonitinho. Cada um, quem quiser desabafar, quando nós desabafa. Acabando essa aqui, nós lança então, hein, mano. Marquinhos, você vai montar um time Azez do Quinzee? Mano, caralho, será que esses caras montam um time Azez do Quinzee no Cebolão, mano? Renatinho, Mylon, Ezinha, Dudu. Falta um. Bota o Jimmy. Já dá um timão, hein, mano. Jimmy Sup. Bota o Mylin ADC de Jim, que ele joga de Jim. Dudu Top. Jimmy Mid. Eza Jungle de Lecim. Ou então bota o Jimmy e o Ezinha. Bota o Dudu, vai Jungle. Dá um timão assim, mano. Dá pra dar ali, hein. Mas aí você tem que fazer, né? Aí eu ia ficar de fora. Aí era foda. Rapaz, eu menti pro Seizão, galera. Que cansaço pra jogar essa partida aqui, mano. Mas não vai tentar jogar da melhor maneira, beleza? 100% em hate, pós-duco, Renatinho. Aliás, aquela ficou 1x1, né? Runa, eu peguei Conker, paizão, aqui no cantinho, ó. Oxe, puxa o bagulho aí, legal. Aí, ó. Ó, dois campos ao mesmo tempo na pegada, hein, mano. Cadê as apostas? Mano, a apostinha foi open, não? Ó quem tá aqui! Safado! Já ativou o fantasma, tá bom já. Tirei um espeldo do Ramos, velho. Esse é o rapaz sem a... Flash! Eu flashei porque a botinha desmiou, mano. Sem olho mordo. Passa logo, flacha logo, doidão. Boa. Flacha sem medo, mano. Vai me ver no baile... Nossa, quase que o Sheriff deu o predict, hein, mano. Só dando risada por ter essa vida. De Nike, Nike, malote no bolso. Mano, que delícia de gank, hein, mano. Você pelada na minha cama. Para o B, Sheriff. Para o B, para o B, para o B. Que o B isso foi feito, mano. Para que a fama... O B isso foi feito, Sheriff. Para o B e acompanha os meninos! Vai lá, Ramos. Vai lá fazer seu Dumbar on Guiz lá. Vai lá. Qual o significado de Giva? Mano, Giva é se abandonar, largar, tá ligado? Acho que na tradução é isso mesmo, não é, galera? Não vai gankar meu Yasu, não, brother. Ô, merda. Nossa, joguei mal demais, mano. Eu perdi meu Q, velho. Caralho, joguei mal, hein, mano. Era para ter matado ou o Ramos ou o Akali, mano. Ai, mano. Vocês viram que eu dei o ER logo, mano? Porque eu queria salvar o mano, mas acabou que ele morreu, velho. Vou meter o Johnny aqui, família. Isso aqui é meter o Johnny, ó. Se... Yasu, aperta R, Yasu, aperta R. Isso, garoto. Meu garoto. Esse é o nosso garoto, família. Estamos no mesmo lugar. Triunfo, me salva, please. Por favor, triunfo. Obrigado. Calma, Yasu, calma. Ó. Ó. Tô te vendo. Pegou! Toma. Ó a Zeny ali. É, cara. Acabou o jogo, hein, mano. Ué, dá um motivo aí para a Sarinha casar comigo. Ela falou que vindo de você, ela acredita. Me ajuda nessa, irmão. Uai, Nine. Você me pegou agora, hein, Nine. Mas, Sarinha, pelo amor de Deus, já dá uma chance aí para o Nine, mano. Precisa dar aquela casada. Ele deve dar aquela veludada na melhor substância. Ver se o suquinho dele é o necessário, mano. Parece... Ah, Sarinha! Casa com ele lá, mano! Por favor, por favor. Tô cansado. Tô suado pra porra também, mano. Vem, seja luz apesado agora. O caminho é a vitória... Vem que talvez eu não morro não, família. Vem que talvez eu não morro. Sua cruz é do tamanho da glória. Ah, mano. Essa luxe é boa demais, mano. Fodeu, mano. Eu não quero morrer, não. Ah, mano. E aí, essa calha aí, mano. Pelo amor de Deus. Que locomoção é essa, velho? Vou matar. Mas tem que tomar cuidado. Porque agora esse jogo não tá a ganho, não, mano. Não morreu tanto que azedou um pouco. Esse mania é bom de ar, assim, velho. Olha! Nossa! Nossa! Vou botar essa aqui. Essa aqui é brava. Galinho. Pode ser, Galinho. É raro eu jogar focado, hein, velho. Sem dó, tô sem dó, tô sem dó. Pô, é o foco do problema. É, mano, só mais um. Quase, só mais um. Ah, e aí, Lux? Pelo amor de Deus, mano. Toda hora, velho. Acertando esse negócio em mim. Toda hora. Vou tentar matar o Vlad, mas eu acho que ele me sola, mano. Se liga. Eu vim sem dó. Sem dó. Sem dó. Medo dele, hein, mano. Esse boneco é estranho, mano. Esse boneco é estranho. Eu que não vou morrer pra ele. Ó, Red Smite me lembra Red Caim. Verdade. Por ser vermelho, me lembra uma rosa. Uma nota de 100. Finge que vai sair e vai pra cima, hein, mano. Mano, olha, por que esse boneco é tão aqui? Que que é isso, velho? Zero dano. Pior que essa zero aqui tá pá, hein, mano. Geralmente é a zero, esse que eu vi, os caras lança braba. Mas esse aqui tá devagar, quase parando, mano. Ah, quem sei, eu apertei quezônias, mano. Somos quebrados, hein, mano. E aí, Vladão, cadê o dano, pai? Os invaliam o que tem. Os é ninguém. Olha o... Caralho, se falar que o dano tá ganhando, hein, mano. Ó, dá pra jogar até mais uma, hein, mano. Olha lá, 123 PDL, acho que tá bom, hein, mano. Olha lá, 123 PDL, ó, pós-pegada de mestre. Você que é novo aí, tá gostando da live e não conhecia ela, quiser deixar aquele follow na Twitch, fica à vontade, beleza? Lembrando que eu streamo todos os dias do ano, a partir das 10 da manhã, né. Você pode entrar no canal aí, às 10 da manhã, que não é que tá online. Aí, se aconteceu alguma coisa e não tiver online, eu aviso lá no Insta ou no Discord, né. Tchau, tchau.